Música Nós estamos agora aqui no estádio Edival Batista em Vila Nova dos Martírios Onde acabou de ser realizado a final da 22ª edição da Taça Cidade Um evento que a prefeitura realizou através da Secretaria de Esporte Aqui ao meu lado está o secretário de esporte, meu amigo Chiquinho Que sempre tem feito grandes competições, grandes eventos E hoje chegou ao final, quer dizer, o jogo pegou fogo e pegou literalmente, né Chiquinho? Com certeza Edilson, antes do jogo teve um incidentezinho Mas foi simples para poder esquentar o jogo Graças a Deus deu tudo certo Como naquele dia na praça teve a final da Taça do primeiro campeonato de futsal Hoje foi a final da Taça Cidade no nosso município Ninguém se machucou gravemente, tudo deu certo E mais uma etapa concluída Temos que agradecer muito o nosso prefeito que tem dado apoio totalmente Agradecer a nossa Secretária de Saúde que tem nos dado apoio também sempre que precisamos Os outros secretários, Secretário de Meio Ambiente, Secretário de Infraestrutura Todos os secretários que sempre estão com parceria com a gente Ô Manel, você que é o Secretário de Meio Ambiente Quer dizer, esse governo é uma harmonia só É todas as secretarias juntas Para que tudo haja um evento de boa qualidade O meu ambiente não é diferente, né? Hoje você está aqui? Não, com certeza, né? Temos que estar junto aí todo mundo, né? E agradecer a Deus em primeiro lugar E por esse campeonato tão lindo e bonito aqui Agradecer o nosso amigo Chiquinho, né? E não deixar de agradecer o nosso prefeito Jorge Vieira, né? Como ontem também tivemos a inauguração também do Posto de Saúde Agradecer a doutora Lana, né? Foi um trabalho belíssimo, né? E agradecer a todos esse suporte que o prefeito Jorge Vieira dá a todos os seus secretários E quero aqui falar Eu tenho orgulho de participar dessa gestão Jorge Vieira O meu muito obrigado Esse é um grandioso evento Porque hoje nós vamos fazer uma revelação Porque todo mundo me pergunta O pessoal quer saber quem é o Secretário de Finanças de Vila Nova dos Martírios Está aqui ele Esse governo é uma sintonia só Todos os secretários juntos E esse, Marcelo, é mais um evento realizado Vocês que estão nesse ato Representando o prefeito Jorge Vieira Que por questão de saúde não está presente no evento E vocês hoje estão aqui representando, né, Marcelo? É, gostaria de agradecer, né? O Chiquinho E dizer também que é um prazer estar aqui representando o nosso prefeito Jorge Vieira Mas o sentimento é só de agradecimento mesmo Por tudo Por participar da gestão Por saber que o nosso prefeito é compromissado com o povo E como o meu amigo Manuel falou no começo aqui Ele apoia todas as secretarias Todas as secretarias têm o total suporte do prefeito E só para amenizar o secretário Chiquinho Secretário de Esporte Por mais um evento finalizado com total êxito, né? E é isso mesmo Vamos só agradecer Parabéns para toda a equipe do nosso prefeito Jorge Vieira Secretariado, nossos vereadores, amigos aqui Tudo de parabéns E aí vamos falar aqui agora com Que o cara que está mais feliz do jogo é ele aqui Porque ele tem hora que ele passa mal os bocados, né? Ele passa mal os bocados Porque perde, ganha, jogo é assim mesmo Mas hoje a noite é muito especial, né, Tony? Você conduziu o time Chegou ao final aí com um bom resultado, né? É, primeiramente boa noite Agradecer a Deus por essa rica oportunidade De estar aqui presente Dando esse apoio total Tomando frente do nosso esporte Com a minha equipe Com as categorias de base Que é a escolinha E é isso Agradecer a Deus E essa oportunidade Das pessoas que gostam de mim Sempre estão me ajudando O Isaac, o Marcelo Que eu passei a conhecer ele agora É um cara excelente Que está sempre nos apoiando Birubiru que vem na luta aí conosco O secretário de esporte Que está desenvolvendo um excelente trabalho Dentro da sua função O Manuel Monfim Que sempre nos ajuda Que é o secretário do meio ambiente Enfim Agradecer a todos E principalmente o prefeito Por essa oportunidade De estar dando esse suporte Para o secretário trabalhar E ter essa oportunidade Dos jogadores mostrando o serviço Dentro de campo Fazendo um espetáculo Trazendo a torcida para assistir E é isso Enfim Agradecer a todos E a Deus Beleza? Agradecer a todos Parabéns